Olá amigos do canal Chuvas Nordeste, voltando nesta tarde quinta-feira, muitas chuvas sobre a Amazônia. Vejam, as áreas começam a aumentar, olha só o tamanho dessas áreas de chuvas, cada vez ficando maior. No começo nós tínhamos pontos muito isolados, já estão começando a tomar gosto. Chuvas neste momento, 17 horas e 6 minutos desta quinta-feira, pelo sul e oeste do Pará, leste do Amazonas, sudeste, noroeste do Mato Grosso, Mato Grosso Sul na parte nordeste, mandando para o sul do Goiás. Vamos dar uma olhada aqui nos raios, olha que maravilha, especialmente aqui no leste do Amazonas. Tempestades muito bonitas, também importante, tempestade no Mato Grosso Sul, nordeste do Mato Grosso Sul, entrando para o sul do Goiás, sul do Mato Grosso também. Noroeste do Mato Grosso Sul, Rondônia e alguns pontos isolados, Amazonas com muita chuva, o Acre, Pará. E aí nós temos no nordeste, na nossa parte aqui, mais próxima, tempestades ao norte de Bacabal, no Maranhão. Olha aí, tempestade que nós tivemos recentemente e a previsão, olha, na verdade isso aqui, essa imagem é das 4 e 5, ou seja, já está passada, já aconteceu, granizo em algum ponto, chuvinha bastante isolada. Vamos dar uma olhada aqui no oeste do Maranhão, pode ser que tenha, olha só, no centro-oeste do Maranhão, próxima Imperatriz e próxima cidade Rondô do Pará, ao sul de Rondô do Pará que fica, Rondô do Pará fica no Pará. Esse território ainda é do Maranhão, divisa do Maranhão com o Pará, divisa também com o Tocantins. Então, neste momento é esta a situação. Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, olha só, proibendo muitas chuvas, chuvas bastante intensas, no norte do Amazônia, em todo o Roraima, no parte noroeste do Pará, chuvas bastante intensas. Outras chuvas pelo centro-oeste, sudeste, sul de Minas, sul de Goiás, né, bastante chuvas. E pelo nordeste, toda a franja norte, litoral norte, pode ter alguma chuva na noite de hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, parte leste também, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe, e na Bahia, parte central, litoral central. Imagens de satélite mostrando nuvens muito altas, muito fortes, olha só, entre o Pará e o Amazonas, sul centro do Amazonas, sul do Pará, norte também do Pará, e sul do Amapá. Nuvens altas também, no nordeste do Mato Grosso, entrando para o sul do Goiás, algumas chuvas, algumas nuvens altas pelo Mato Grosso. Lembrando que esse mapa são das nuvens mais altas, possivelmente as cúmulos nimbos, né, aquelas nuvens bastante altas que produzem raios, tempestade e às vezes granizo. Também pelo Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas acumuladas nas próximas 40 horas, litoral leste, nordeste todo, alguma chuva, alguma coisa no norte do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão, noroeste do Ceará, chuvas pelo Maranhão, parte sul, noroeste e oeste do Maranhão. No prosseguimento de hoje, a previsão do clima é radar, vamos dar uma olhada. Dando chuvas de hoje para amanhã, litoral da Bahia, litoral norte, Salvador, próximo a Salvador, mais ao sul de Salvador, seis da manhã da sexta-feira, sete horas, oito, nove, dez. Hoje, algumas chuvas, algumas chuvas rondando, Salvador, amanhã. Às quatro da tarde amanhã, o sul da Bahia, da Paraíba, com alguma chuvinha isolada. Vamos dar uma olhada para amanhã, a partir das dezenove horas, oito da noite, nove, dez, onze, infelizmente não aparece nada. Vamos ver o sábado, se nós temos previsão. No sábado, então, nós temos a chegada naquela massa polar que está vindo do sul, passando pelo sudeste, chegando na Bahia, extremo sul da Bahia, litoral baiano até a região central. Isso, por enquanto, para sexta-feira. E para o domingo, por enquanto, a previsão está dando chuvas no litoral baiano, até a região central, a Gresta, alguma coisa, noroeste do Maranhão, a tarde do domingo, alguma coisa. Por enquanto é isso, nós sabemos que o tempo evolui direto. Um forte abraço, amanhã nós fazemos a atualização das chuvas pelo UNOA, a NOA americana, e amanhã mesmo nós colocamos no ar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.